Salve galera, eu sou o Dons, e no vídeo aula de hoje estarei ensinando para vocês a como remover fundo de uma imagem utilizando o software CUT Out versão 2018. Eu vou estar ensinando dos dois módulos. Eu tenho aqui uma imagem com fundo verde, tá? Essa é bem simples de ser removida aqui no programa. Ele tem umas ferramentas aqui espetaculares, muito boas mesmo para remover fundo verde. Essa aqui para o programa em si é fácil, mas tem também essa aqui que é bem complicada de remover o fundo. Veja que são vários objetos no fundo, tá? Cores completamente diferentes. Então é isso que nós vamos trabalhar. Primeiro eu vou estar removendo o fundo da imagem, o fundo verde no caso, tá? Eu vou selecionar a imagem, deixá-la selecionada aqui, vou nesse coração aqui em cima, dá um clique sobre ele, ele vai me dar três opções. O primeiro de cima aqui, esse aqui ó, vou desconsiderar, então vou utilizar só os dois aqui ó. No meu caso, como é imagem com fundo verde, vou usar o menu chroma key, vou dar um clique sobre ele, a opção chroma key. Isso aqui é bem fácil. Para estar removendo esse fundo aqui, eu vou dar um clique nessa ferramenta aqui em cima ó, e vou trazê-la para qualquer área verde, qualquer zona verde aqui, e dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Observe que ele salva já, que ele automaticamente já remove todo o fundo verde, bem simples de ser trabalhado. Após fazer isso, eu vou dar um aplic, ele vai me pedir para salvar, eu posso dar um clique aqui, salve at, vou selecionar a minha área de trabalho, colocar o nome qualquer. Pronto, já foi salvo. Ok, vamos desconsiderar isso aqui. Agora, nós vamos menu aqui em cima ó, Closer, finalizei. Veja que a minha imagem está aqui ó, tá vendo ela aqui? Foi a que eu acabei de criar aqui, a PNG. Veja que ficou espetacular, é muito bom. Vou dar um clique aqui. É, agora eu vou pegar essa imagem aqui, que é bem mais complicada, tá vendo? Vou deixar ela selecionada, mais uma vez em Couture, no coraçãozinho. Agora eu vou na opção do meio aqui ó, dá um clique sobre essa opção. Agora é um pouco mais complicado hein, pessoal. É, eu vou tá ensinando aqui bem rapidinho, então talvez não vai ficar tão perfeito. Vou selecionar esse menuzinho aqui em cima ó, beleza? Agora eu vou vir aqui nesse lápis aqui ó, o Smart Drop. Como a imagem aqui minha é muito grande, tá? Então eu vou aumentar o brush também. Vou colocar ele aqui em 121. Agora eu vou tá selecionando aqui ó, as cores diferentes, o que vai ser removido. Não precisa pintar totalmente não, tá? Como se fosse um pintor de arte, não precisa não. Você seleciona as cores aí, o que vai ser removido. Veja que ele já contornou a mulher aqui ó. Vou diminuir o brush aqui pra trabalhar nos cantinhos, não vou ter dificuldade. Colocar em 27, aí dá pra me enxergar até aqui embaixo. Observem bem, tá? Chegar até aqui embaixo. Vou chegar mais próximo da cabeça dela aqui. Pronto. Vou ir aqui embaixo. Só pra vocês verem como é que tá ficando. Ah, não vou deixar... Ah, não vai dar porque eu removi ainda. Tá, aqui é o seguinte. Já selecionei a maior parte das coisas que vão ser removido ou das cores que irão ser removidas. Só que ainda não dou o Smart aqui não. Vem aqui em cima nesse outro lápis aqui, ó. Nesse outro lápis. Agora é o que vai ficar. Prestem atenção no que é que eu vou fazer aqui ó. Vou contornar a garota. Pegar o máximo aqui em cima. Geralmente eu gosto de fazer isso aqui ó. Vem até aqui embaixo. Faço uma cruz aqui ó. Um cruz maluco aqui ó. Faço aqui ó. É quase o final aqui do braço dela. Veja que o programa já vai me dando o contorno de como vai ficar. Mais uma vez eu vou vir aqui em cima. Deixa aí ser marcado. E vou selecionar mais a área aqui. Essa opção galera é muito difícil mesmo, viu? Para estar tirando aí essas coisinhas aí. É muito complicado. Então você vai ter que ter paciência demais para estar fazendo esse procedimento aí. Ainda mais se a imagem for assim toda maluca, cheia de objeto no fundo. Veja que não ficou perfeito não. Mas deu uma melhorada muito boa aí, tá? Essa é a opção que você tem para estar removendo aí. As coisas... Os objetos aí, tá? Deixa eu vir de novo aqui ó. Tem uma coisa atrás dela aqui. Pronto. Já selecionei. Eu vim aqui ter mais o fundo. Dá um aplique. Veja que vai melhorar aqui ó. Tá vendo só? Olha que perfeição, hein? Muito bom esse programa. Espetacular. Pessoal, esse programa tem várias outras ferramentas como correção de olhos vermelhos, pele, tá? Remover ruído de pele, remover objetos de imagem. Espetacular. Fiz meio grotesco aqui, mas ficou ainda bom, tá? Que eu estou correndo no vídeo, por causa do tempo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui!